Vai, vai, vai Ó aqui ó, vai comer meia, acabei de vir do centro com ela Com os cabelos, pé cabeludo Andei quilômetros Andei quilômetros e quilômetros Com várias pessoas se mandando E o meu pé tá muito bonito Coloca na boca logo pra você que homem Aquelas meias de ponteiro Vai logo aí, pô Por isso que é um alimento muito bom Você tá desfrutando antes pegar a mulher Que alimento é bom? Não sei, um meia Vê se tá gravando É uma fruta É pra colocar na boca e vai ficar um segundo com ela na boca Ah, vem, botar a mão pra cá Febre, Tiff Vai Não vai caber, eu vou vomitar VAMO! 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 VAMO!